...jogos, agora é a hora do link aqui no programa. ...está em grande fase, mais uma vez parabéns a toda a produção. Ele tá preso? Não, ele não está preso. Jamais, porque o Rogério Voltan é um homem do bem. O que que é? Ah, é uma raquete, boa. É, meu amigo, uma raquete aqui. Boa tarde, Shane. Boa tarde, Rogério Voltan. O que que é tênis? O que que é? Tem um barulho, tem um monte de molecada aí. Fala pra gente, Voltan. Olha só, Shane, a gente tem em Barueri, aqui no Parque Imperial. Vou sair um pouquinho aqui, pode ir lá, Gaúcho. Pode mostrar um pouquinho aqui, ó. As crianças estão aprendendo tênis. Nós estamos aqui numa escola no Parque Imperial, em Barueri, e as crianças agora estão aprendendo tênis, exatamente. E o que é mais legal, Shane, isso é ligado à Prefeitura de Barueri, e é tudo de graça. Pra falar um pouquinho mais, eu tô aqui com o Henrique, que ele é coordenador da modalidade de tênis aqui de Barueri, e vai explicar um pouquinho dessa clínica de tênis aqui nessa escola, e depois as crianças vão poder aprender tênis de graça. Isso. Nós estamos aqui no bairro, fazendo um trabalho com o bairro do Parque Imperial, certo? A Secretaria de Esporte disponibiliza o ginásio pra gente estar fazendo a aula de tênis, toda sexta-feira aqui no bairro, certo? A gente pegou escolas ao redor do ginásio pra estar divulgando e estar fazendo essa clínica. O que é essa clínica? A gente faz um pouco na teoria e na prática da modalidade. Faz uma prática bem lúdica pra estar atraindo, captando alunos pra estar indo pro ginásio. Agora, a recepcificidade das crianças, quer dizer, não é um esporte, né? Vamos dizer assim, é um esporte de elite, não é um esporte, assim, pra periferia. Mas como que as crianças gostam do tênis? Todas as crianças, no geral, gostam, entendeu? Todas as crianças gostam. Por mais que seja de elite, assim, a gente faz de uma forma bem lúdica. A gente não é o alto rendimento, é mais lúdico, é mais o lazer das crianças, é mais... tá propiciando isso pras crianças, entendeu? Então, na maioria, a grande maioria, todas aceitam ir bem a modalidade e o esporte aqui nesse bairro. Agora, uma curiosidade, além do tênis, tem algum outro tipo de esporte que as crianças aprendem? Isso, aqui no bairro, no ginásio do Parque Imperial, a gente tem... De segunda-feira, a gente vai ter o vôlei, terça e quinta tem o futebol do salão, na quarta-feira, a capoeira e na sexta, o tênis. Então, a semana completa no ginásio, a gente tá propiciando esporte pras crianças do bairro. Agora, Xene, é engra... olha só, sempre a gente fala o quê? Quando o Guga estava jogando, a gente sempre falou o seguinte, que a prefeitura, o governo, deveria incentivar as crianças a praticar o tênis, exatamente porque todo mundo acaba crescendo com uma bola debaixo do braço pra chutar a bola. E agora, que legal, tá tendo uma clínica de tênis aqui na, vamos dizer, periferia de Barueri, pra exatamente ensinar as crianças popularizar o tênis aqui em Barueri. Eu vou conversar com o professor, que vai ensinar, na verdade, o tênis aqui pras crianças, que é o Diogo. Diogo, boa tarde, obrigado aqui por atender o Hit Sports. É difícil você ensinar o tênis pras crianças? Na verdade, é assim, cada criança tem não só um talento, mas uma facilidade. Então, na verdade, o tênis, ele é pra todos, né? Tem uns que tem um pouquinho mais de facilidade, outros um pouquinho mais de dificuldade. Mas, no geral, é um esporte bem bacana, bem gostoso, que todas as crianças se divertem bastante. Como incentivar, como fazer com que o tênis se popularize? É exatamente esse tipo de trabalho? É, esse tipo de trabalho é fundamental, né? A gente leva o tênis, não só o tênis, mas a diversão pra eles na escola. Isso desperta muito o interesse pro tênis devido à raquete, eles nunca terem pegado a raquete. E, na verdade, esse evento que a gente tá fazendo, que são as clínicas, ele é ótimo pra popularização, pra massificação do esporte do tênis, né? Pra você tentar, claro, fazer com que a criança jogue mais, você precisa, de repente, dar pra ela tênis, uma raquete. A prefeitura também ajuda com isso? Sim, a prefeitura disponibiliza todos os materiais que nós utilizamos nas aulas, né? Então, as raquetes, as bolas, alguns materiais também que a gente usa pra desenvolver o aluno. Então, é tudo gratuito. É, logicamente, que futuramente, se eles quiserem realmente seguir, né? Carreira no tênis, a gente ajuda eles a, de repente, comprar um material adequado pra cada um também. Só agora, repetindo, como que a criança faz pra se inscrever nesta... Pra aprender, né? Ir lá no ginásio e aprender o tênis. Sim. É, a partir da semana que vem, nós estaremos lá disponibilizando as inscrições e, posteriormente, estaremos iniciando as aulas. Então, é só a criança ir lá, levar alguns documentos, que é uma foto 3x4, o xerox do comprovante de residência, o xerox do RG e o atestado do médico desse ano. Então, tá aí, Xene. A gente vai deixar tudo isso lá na nossa página, no Facebook, até mesmo pra incentivar a criança, os pais, a levar ela pra praticar um esporte. A gente sempre fala isso, né, Xene? Até eu, aqui, ó. Tô com a minha raquete. Vou aprender um pouquinho do tênis também. E aí, vou desafiar quem você quiser. Quem que você quer desafiar aqui no tênis, eu vou aprender um pouquinho também. Boa, que tal o Rafael Nadal? Seria legal você desafiar o Nadal, Rogério Voltão. Vou te falar uma coisa. Então, é só... Entra na página, acho que, da Prefeitura de Barueri, né? E, obviamente, destinado à população de Barueri. Se você é de Barueri, dá um pulinho, entra no site, vá à Prefeitura. Porque, como disse o nosso entrevistado, um dos nossos entrevistados, não é só tênis. É tênis, é basquete, é vôlei, é capoeira, é futebol. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu tenho uma ideia aqui pra fechar o nosso link, Rogério Voltão. Então, você que é o rei de Barueri, e ontem fez uma excelente entrevista com José Roberto Guimarães, com a pauta maravilhosa da nossa equipe aqui, de redação, nossos 300 produtores, pessoal que trabalha muito. É a seguinte, pega o nosso cinegrafista, fala pra ele montar aí no tripé a câmera, e aí ele fica com o Mira, que é o Fraga. E aí pega essas crianças, deve ter umas 300 crianças, pra acertar o tio Fraga, né? É legal, é Mira... Na verdade, é o tio Gaúcho. Ah, é o tio Gaúcho, o Fraga tava por aqui. É o tio Gaúcho. O tio Gaúcho. Então, ele fica por aí, e dois tipos, a primeira é a Mira, e a segunda é quem tem mais força pra acertar o tio Gaúcho, né? Seria interessante. Boa! Ele tá gostando da ideia, viu? Muito bom. Ele tá adorando essa ideia, pode deixar. Se você quiser... Vamos terminar o link assim, tá bom? Se você quiser, você pode revezar com ele, mas aí é você que manda aí, fica tranquilo. Boa, Rogério Voltão, muito obrigado. Direto de Barueri, falando de tênis com essa molecada das escolas municipais da cidade de Barueri. Show de bola, é assim mesmo, é o esporte. Porque o que era pra ser feito quando o Guga estava no auge, não foi feito, né? E temos poucos tenistas hoje, tem feijão, tem poucos tenistas. Se tivesse feito quando o Guga tava lá em Roland Garros, ganhando os grandes slams da vida, nós teríamos grandes tenistas. E é um esporte de elite, sim, mas está presente na periferia graças a atitudes como essa. Tomara que a sua prefeitura também tenha uma atitude, ou tênis, ou basquete, ou vôlei, seja lá o que for. Cristiano Ronaldo, lembra da outra que eu falei aqui?